E fala galera do YouTube, aqui é o Venik do Venimods e dessa vez estamos com mais um vídeo de Free Fire E nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês o que que é essa máscara, o que que é essa caixa brilhante, tá? E também como conseguir o toque em crânio de cavalo, tá? E esse daqui, esqueleto louco, todo mundo já sabe como que é, né? Então não preciso falar, né? Então, mas antes já se inscreve aí no canal e deixa seu like, compartilha o vídeo que é muito importante mesmo Que vai me ajudar bastante, então compartilha esse vídeo com algum amigo, vai me ajudar muito Então, e também você vai ajudar seu amigo, né? Mostrando esse vídeo pra ele, né? Então, antes que, antes de começar o vídeo, né? Peço que vocês se inscrevam aí no canal Se você não é inscrito, deixa seu like e ativa o sino de notificações que eu tô trazendo muitos vídeos Já que vocês gostaram muito das últimas horas, eu postei 3 vídeos sobre esse evento E teve muita visualização, então é sinal que vocês estão gostando, né? E muito like, né? Então eu vou trazer mais um vídeo aqui, né? Bom, primeiro eu vou mostrar... Eu vou falar tudo, então, né? O toque em esqueleto louco e máscara de açougueiro, né? Então, o esqueleto louco você consegue através da caixa de loot Então você não precisa ser a caixa de loot que você matou Mas sim, toda caixa de loot vai ter um esqueleto desse, tá? Se alguém não pegou, né? Aí, se alguém pegou, aí não vai dar pra você pegar Desculpa pausar, eu fui espirrar Então, agora do dia... Isso daí é do dia 10 ao 16 de junho, né? E do dia 15 ao 16 de junho, máscara através de caixa brilhante E foi essa caixa aí que muita gente falou O que que é isso? Que caixa é essa? Que caixa brilhante é essa? Eu não sei o que que é, por favor me fala Muita gente falou, então, eu vou falar aqui pra vocês o que... Me perguntou, né? Então, eu vou falar aqui pra vocês o que que é essa caixa brilhante A caixa brilhante, nada mais nada menos É uma caixa que dentro tem a máscara... É... Brilh... É... Máscara de açougueiro, né? E essa máscara de açougueiro é... Essa caixa, quer dizer, brilhante Você vai conseguir nas partidas normal Eu não sei se vai tá na caixa de loot Porque ela já veio aqui uma vez E dentro dela tinha uma caixa que poderia vir 10 mil diamantes Eu acho que era isso Não, eu acho que era 5 mil diamantes que podia ter dentro da caixa E dessa vez é... 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 É essa máscara Eu acho que era isso Que vinha na caixa brilhante, né? E ou você pega ela no... Ou você... Ou vai ser recompensa por atividade Ou vai ser... É dentro da caixa de loot também Ou vai ser tipo por morte Ou por... Ou... Ou você vai achar ela no meio do mapa, né? Então eu espero ter... É... Resolvido aí o que as pessoas estavam perguntando O que é essa caixa, né? Então é tipo um token e dentro vai tá esse token Do açougue... Máscara de açougueiro, né? Bom, chame de volta seus amigos Você passa aí no último vídeo que eu já mostrei também E... Aqui não tem nada, né? Então eu vou agora pra aqui, ó O... Redenção e Fúria É o nome dessa parte aqui Detalhes do evento Resgate os tokens E use os no web-evento Para ter uma chance De obter um cartão de ativação Do passe de elite Então você pode ganhar o passe de elite 13 de graça, galera Então... É muito fácil É só você fazer login É... É todos os dias que isso vai acontecer, tá? Então o web-evento começa amanhã, dia 11, tá? Se você tá no dia 11, então... Começou, tá? Dia 11 do... Do 6, que é amanhã E hoje é dia 10 ainda Então, por enquanto não vai dar Então esse token aqui, ele ainda tá... Ele tá preso aqui no jogo Então você só pode... Ó, você pode ganhar 3 tokens desse por dia Ó... Se você fazer login durante um dia, que vai ser amanhã Que você vai... Vai ser todos os dias Tipo, se você fazer login dia 1... Dia 11, quer dizer E abater 2 inimigos Você vai ganhar os 3 Aí depois dia 12 vai aparecer essa mesma coisa E você consegue também Aí depois dia 13 vai aparecer a mesma coisa Dia 14, a mesma coisa Dia 15, a mesma coisa 16, 17, 18, 19 Tudo a mesma coisa E vocês... Eu acho que no máximo vocês conseguem... Ah, mais de 10, né? Então... Eu acho que vocês vão conseguir mais ou menos uns... Uns 20 e poucos tokens desse ao todo Que vai ser pra usar no web-evento Que eu vou mostrar amanhã pra vocês como jogar esse web-evento, né? Bom, aqui eu já troquei pela prancha doença E eu vou juntar agora pra conseguir esse ameaçar Lembrando que essa máscara vai estar disponível pra pegar dia 15 de junho Então vai demorar ainda E o token... É... É... Crânio de cavalo vai ser... É... Vai dar pra usar ele... É... Ganhar ele a partir de amanhã Dia 11 Até o dia 19 Esse do dia... Do dia 11... É... Não, 11 não Do dia 15 ao dia 16 E esse aqui do dia 11... Não, dia 10 ao dia 17 Então... Cada um tem o seu dia específico de conseguir, né? Então esse token foi o primeiro Amanhã vai ser o crânio de cavalo E dia 15 vai ser... É... A máscara de açougueiro, né? E eu espero ter tirado as suas dúvidas, né? O que é a caixa brilhante A máscara de açougueiro e o crânio de cavalo, né? E... Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou já vai deixando seu like Se inscrevendo aí no canal E foi esse mesmo vídeo E tchau galera Até o próximo vídeo